Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente já volta com a ronda policial do programa. E a gente já traz as notícias de Maraã, lembra que eu falei pra você um pouquinho antes de a gente chamar o intervalo sobre a apreensão de uma tonelada e meia de drogas? Quem vai trazer as informações pra gente é o Fred Rocha. Mais um prejuízo pro tráfico de drogas, né Fred? Pois é, Márcia. O carregamento de uma tonelada e meia de maconha do tipo skunk foi apreendido por policiais militares que faziam patrulhamento fluvial no rio Japurá, próximo ao município de Marã, que fica aqui no interior do estado do Amazonas. Segundo relatos deles, os traficantes responsáveis pelos entorpecentes estavam fortemente armados e por isso conseguiram fugir. Tanto é que além da droga apreendida, também os policiais militares encontraram fuzis e munições. Tudo foi levado para a delegacia do município. Segundo a Secretaria de Segurança Pública daqui do estado do Amazonas, só neste ano mais de 13 toneladas de drogas foram apreendidas. Esse montante todo está avaliado em mais de 30 milhões de reais. foi o baque no tráfico de drogas aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Fred Rocha. A gente segue com a nossa ronda policial. Um militar reformado foi preso em flagrante por receptação qualificada, porte ilegal de armas e outros crimes. Com ele a polícia encontrou cordões de ouro, televisores, munições, armas de uso restrito, ou seja, um monte de coisa. O cara era um policial reformado e, infelizmente, acusado de vários crimes. Vamos ver. Raimundo Alves Feitosa, de 65 anos, é militar reformado da Marinha. Ele foi preso em flagrante na madrugada dessa quinta-feira onde morava, no Beco do Macedo, zona centro-sul da capital. No local, a polícia encontrou 310 gramas de ouro, 23 televisores, 8 ar-condicionados, 20 munições de calibre .38, além de uma arma sinalizadora, de uso restrito das forças armadas. Chegamos em possíveis endereços na área da Nossa Senhora das Graças. E havia uma residência que nos chamava a atenção por haver várias caixas de televisores, né? E a carga era de televisores. Então, houve o nosso ingresso até o referido local e constatamos que uma das televisões que estava emitindo o sinal de GPS. E, dessa forma, foi dado a voz de prisão de favor do Nacional Raimundo. Todo o material apreendido tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro. Raimundo vai responder por receptação qualificada, porte de arma de fogo de uso restrito, posse de munição de uso permitido e crime contra a ordem econômica. Que tristeza, né? Já reformado, aposentado, era para estar curtindo a família e se envolve numa arranjada dessa. E, olha, eu estava falando ali na hora que a gente estava chamando a reportagem que eu li só ouro e realmente era ouro mesmo. Você viu ali que tinha ali, eram 310 gramas de ouro, ouro, que estava ali junto com ele e que a polícia vai ter que identificar agora quem era o verdadeiro proprietário. E, infelizmente, a gente vê uma pessoa que colaborou na época que estava aí na ativa com a sociedade e agora, infelizmente, quando se retira, acaba fazendo essa besteira. É besteira fazer isso, né? Na tarde dessa quinta-feira, dois homens foram presos quando tentavam furtar uma moto. O detalhe é que a motocicleta já estava apreendida no pátio de uma delegacia na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. É para acabar, né? Vamos ver a reportagem. Eduardo da Conceição Farias, de 19 anos, e Gabriel Almeida do Nascimento, de 20, foram presos na manhã dessa quinta-feira na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. A dupla tentava roubar uma motocicleta do pátio da unidade policial quando foram presos em flagrante. Durante a ativa, nós constatamos que um deles compareceu à delegacia simplesmente para trazer a comida para um amigo que está preso. Eu acho que ele quis ficar preso também, então ele resolveu cometer esse crime aqui na delegacia. Os suspeitos foram autuados por furto tentado qualificado e encaminhados para audiência de custódia. É minha nossa senhora, a pessoa tenta roubar o estacionamento da delegacia, minha gente. É muita ousadia, é muita audácia. Chega lá onde já estão as motocicletas apreendidas, que já foram apreendidas em outros crimes, cujos condutores estavam cometendo, presos ali na delegacia, detidos na delegacia, e o cara chega lá e tenta furtar a motocicleta de dentro da delegacia e acha que vai ficar tudo bem, ficou preso. Agora eles vão ter que dividir a comida, vai dividir uma marmita em três, né? Porque foram os dois e mais que estavam presos lá dentro. Aí não dá, aí é para acabar. A gente lembra aqui do caso de um homem que chegou a guinchar um carro de dentro da delegacia geral. Guinchou um carro de dentro da delegacia geral. O carro era dele? Não, o carro não era dele. Ele foi lá tentar roubar o carro, ele conseguiu tirar o carro de dentro da delegacia. Quer dizer, qual é o policial que vai achar que a pessoa vai ter essa audácia, né? E a pessoa vai lá e leva realmente, foi para acabar. E os outros dois aqui acharam que isso se dá bem e não se deram bem coisa nenhuma. Que horas são agora, diretor? Doze horas e vinte minutos? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu ainda não descobri como é que a gente vai fazer o agora premiado, diretor. Vamos agora? Eu posso ir lá agora? É agora mesmo? Eu imagino sim. Ele está dizendo que ninguém imagina o que está rolando hoje lá dentro. Eu imagino sim. Eu quero mandar um beijo para esses guerreiros que estão lá no suíte. Esses guerreiros vitoriosos, Cris Loureiro, nosso querido Ricardinho que não vale nada, Marcos que só ri. Eu olho aqui e só vejo o Marcos rindo, ó. Marcos nunca riu tanto na vida dele quanto hoje. Sinceramente, está ali Marcos que hoje não foi correr, não foi fazer bicicleta, não foi nada, está só rindo. Querido Eduardo Asfora, oi para você também, tá? Amei, está aqui, todo mundo. Esqueci de alguém? Não, está todo mundo aí, né? E Marcos rindo, ainda está rindo até agora, ó. Estou vendo ele daqui, ele está rindo até agora. Doze horas e vinte e um minutos. Me conta como é que vai ser o negócio do agora premiado, porque hoje todo mundo está participando pelo nosso WhatsApp. 99421-7147. Então você vai ligar, não, você não vai ligar, você vai mandar a mensagem 99421-7147. Manda sua mensagem, a gente vai entrar em contato com você. Nossa produção, estou te ouvindo, hein? Nossa produção vai entrar em contato com você para fazer a entrega dos três kits aqui do nosso agora premiado, tá bom? Fala dos sabores dos bolos Vulcão. Quais são os sabores dos bolos Vulcão? Então, pessoal, a Cia trabalha com cinco sabores de bolo Vulcão, tá? Leite ninho, chocolate tradicional, limão, metade leite ninho e metade chocolate bergo, que é o encontro das águas, né? E o óleo, tá? Que é uma delícia. É muito bom. E está rolando a promoção desses bolos, que é um bolo Vulcão, mas três caixas da Cia Brigadeiria, por apenas R$ 50,00. Mas é só até hoje, você tem que mandar lá no WhatsApp da Cia. 993449227. falando o que é essa promoção, tá? Beleza. Quem está hoje lá na produção, tua irmã? Minha irmã está lá na produção. Tua irmã tem quantos anos? Ela tem 18. Ela já é maior de idade, não é mais menor aprendiz, nada de pagar meio salário nenhum para ela. Pode deixar. Pode deixar. Coloca a Bujando. Não coloca ela para ser escravijada, não. Eu só estou te vendo, tá? Como é que é o nome dela? Larissa. Larissa, um grande beijo. Larissa, você que faz os bolos Vulcão. Tem gente perguntando o que é o bolo Vulcão. Explica o que é o bolo Vulcão, rapidamente. Então, pessoal, o bolo Vulcão é aquele bolo que quando você corta, ele escorre recheio. Não tem só recheio em cima e dos lados. Quando você corta, ele vai escorrer o recheio. É muito recheado, pessoal. Beleza. Olha, gente, infelizmente, eu não sei se você está ouvindo aí de casa, está chovendo muito. E lá na Betânia também está chovendo muito. A gente não vai conseguir colocar o Emerson Santos lá na minha casa agora, porque está chovendo demais. A gente não conseguiu puxar o sinal para poder levar o Na Minha Casa Agora, nesse dia de hoje, para você. Mas na segunda-feira, a gente vai conseguir trazer para você aí, lá na rua Comandante Ferraz, na Betânia. Na Zona Sua, a gente vai voltar da mesma rua, porque todo mundo estava lá esperando pela gente. Na segunda-feira, o Emerson entra, excepcionalmente na segunda, com Na Minha Casa Agora. Beleza? Agora, gente, olha, o Ministro da Ciência e Tecnologia esteve aqui na cidade, na quinta-feira, e ele lançou um programa Internet para Todos, que deve levar a internet banda larga para os municípios do nosso interior do estado. A ideia é facilitar o trabalho nas áreas de saúde, educação e melhorar também as ações de segurança nas fronteiras. Olha só que importante isso. Vamos acompanhar. O foguete lançado na Guiana Francesa em maio deste ano levou o satélite SGDC, avaliado em R$ 2,8 bilhões. É o único de autonomia do governo brasileiro. O ministro Kassab veio a Manaus fazer o lançamento do programa que vai levar a internet para o país. Nós temos uma independência, uma autonomia em relação à sua operação, que nós não temos em relação aos outros satélites que operam no território brasileiro. é algo notável, uma diferenciação muito importante, que nos dá a segurança de fazer investimentos para operar esse satélite que possam trazer benefícios muito grandes para o povo brasileiro. O satélite vai emitir sinal para uma antena VESAT, depois para o molding e, em seguida, as transmissoras de banda larga e telefonia. E, por último, até chegar às casas. A internet para todos quer tirar do isolamento as comunidades mais distantes dos grandes centros, como muitas aqui no Amazonas. A ideia também é melhorar o acesso a direitos básicos previstos pela Constituição Federal, como educação, saúde e segurança. 30% da banda vai atender a segurança nas fronteiras, 10% a educação e mais 10% a saúde. Os prefeitos interessados vão ter que preparar o município para o recebimento da antena. As prefeituras identificadas esse ponto que não tem conectividade, elas vão encontrar um terreno onde elas vão assumir o compromisso de fazer a segurança desse terreno, elas vão pagar a energia que essa antena vai consumir. Eu quero me dispor, dando prioridade absoluta para cada prefeito. Prefeitura, eu não tenho condições de fazer a antena, é comigo mesmo. E vai e faz. Na hora. Acho que é a nossa modesta contribuição a essa ação magnífica do governo brasileiro. O programa deve começar a funcionar no início de 2018. E pela tarde, na sede da Federação das Indústrias do Amazonas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu uma palestra para empresários e autoridades e falou sobre a economia brasileira e desafios futuros. Os impostos que são captados aqui estão transferidos para Brasília. Então é importante para todos os brasileiros, mais particularmente para os amazoneses, a limitação poderia ser grande por causa do Brasil. Durante o discurso, Henrique Meirelles apresentou um gráfico comparativo do início da crise. Os índices mostravam que a economia do Amazonas enfraqueceu bem mais do que outras regiões brasileiras. Mas como o país está em fase de recuperação, o ministro da Fazenda acredita que o crescimento econômico daqui do Estado fique acima da média nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também dando aí para a gente um respiro e uma expectativa de melhora no nosso Estado. Como ele disse, todo mundo estava com uma crise muito grande, uma crise mundial. O Brasil não saiu ileso dessa crise, mas os outros Estados já estão se recuperando e a gente ainda está arrastando corrente. A gente tem que tentar trabalhar isso para melhorar o mais rápido possível. Mas hoje é sexta-feira e hoje é dia de pagode e de samba também. Vamos lá. Instagram, já estava treinado aí, acerta esse Instagram. Vai. Arroba SambaKizOficial no Instagram, Facebook SambaKizKiz, lá você vai ver toda a agenda do grupo. Vai. Salva de palmas, Paranenzinho, que acertou todas as redes sociais dele, agenda de shows. Graças a Deus. Graças a Deus. Agenda de shows, rapidinho. Toda sexta-feira, pagodão no PQD aqui no São Jorge, todo sábado, Samba na Laje, domingo lá no Moai, você vai curtir com a gente. Segue lá no Facebook e você vai encontrar toda a agenda de shows. E coloca a lista lá do Moai, na lista VIP, lá no Instagram para poder entrar convidados VIP. Bota lá no Facebook, vai lá no SambaKiz, coloca o nome lá na lista e você vai entrar 0800. Beleza. Vamos cantar? Sexta-feira a gente encerra o nosso programa da Comunidade, mas segunda-feira tem mais. Um grande beijo para vocês. Fique com o SambaKiz. Ô senhora. Samba na Laje, todo sábado, hein? Tô na sexta-feira, pagodão no PQD. O Moai, do serviço de atos falantes, no Morro do Banabandeira. E avisa, eu sendo caroço, a manhã na panela moroço, a letra da favela inteira. E quando queria que fosse mangueira, aí o moleque exigiu, eu sendo caroço. O Moai, do serviço de atos falantes, no Morro do Banabandeira. E o Moai, do serviço de atos falantes, no Morro do Banabandeira. E o Manacá, da televisão brasileira. Estarando a gente com a sua novela É que cê põe a boca no mundo Ele faz o destino profundo Ele queima no fim da favela Está nascendo um novo líder No mundo para a bandeira Está nascendo um novo líder No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira Aí, meu irmão Lelelelelelelele Lelelelele Lelelelelele